Bom dia, tarde, noite. Mais um vídeo aqui no canal do Teatro da Vida, eu sou o Yo-Kai e minha gata tá aqui também, minha linha. E o vídeo de hoje é um AF, a Forisma Filosófica de Anime. Acabei Star Wars, então só tem a Forisma Filosófica de Anime por um tempo. Até eu pensar no que essa minha gata mexeu na câmera. Eu tava pensando no que eu faço, e ela destocou a câmera pra alto. Tirar pata ali. Então só vai ter anime enquanto eu penso sobre o que eu faço como segunda opção, não sei, vou pensar no caso. Eu tava pensando, mas não tirei nenhuma conclusão. Eu vou enrolando por enquanto. Enrolando e fazendo AF, né? Enrolando no sentido de procurando uma outra coisa, né? Além dos AF de anime. Mas voltando então. Então AF de anime é o anime da vez um anime... Tanto diferente. 16-bit sensation, another layer. É um anime... como eu posso dizer? Não sei dizer se ele é bom, ele é surreal, mas o ponto não é o anime, o ponto é a frase. Eu não gostei muito do fim do anime, apesar de eu não odiá-lo. Não, mas para. Vai fazer treta. O que eu posso dizer sobre esse anime é que ele é um anime que... É um anime, não é um anime. É um anime... Não é pra falar do anime. Em geral é um anime interessante, mas... Meio ruimzinho em alguns pontos. Mas voltando pra frase. O personagem Echo. Tô com vontade de falar do anime. O personagem Echo, que é um personagem extremamente aleatório quando eu entendi bulhufas. Ele fala em um episódio uma frase que eu adorei. Tá? A frase é dita no episódio 8, aliás. Aliás, o personagem é esse aqui, pra vocês verem quem ele é, né? E eu querendo falar do anime ainda. Nossa. Esse é o Echo. Quem é o Echo? Não me perguntem. Ele é o Echo. Eu esqueci. Mas, enfim. Ele é um tipo de ser transcendente. Multitemporal. Multidimensional. Que eu não tenho certeza do que eu falo sobre ele. Porque não é pra falar sobre ele. Mas, enfim. Eu devia fazer um review do anime. Eu não sei se eu fiz review desse anime. Talvez eu faça review desse anime. Voltando. Agora o Echo, que é esse cara... Nossa, que vídeo zoado. Esse cara é que tava aí na imagem. Ele fala o seguinte. O que ele fala é sensacional. Muito bom também no sentido de reflexão, é claro, né? Mas no sentido de frase de esclarecimento. A frase é a seguinte, tá? Na descrição do vídeo também. Porque, né? É grande. Nem tanto, mas é mais ou menos. A imaginação tem o poder de alterar o tempo e o espaço. A imaginação é o que define a realidade. É isso. Que é imaginação? A graça do negócio é imaginação não é uma coisa real de verdade. Imaginação é buscar, através da mente, entender, através da... Da subjetividade, da não-matéria, da não-realidade, da não-densidade. É supor. A palavra é criar. Imaginação é uma ação imaginativa, uma imagem. Uma imagem é como se fosse um delírio. É como se fosse uma alucinação. Imaginação, delírio, alucinação, devaneio, sonho. É quase sinônimo. Tá? Ser imaginativo é ser uma pessoa que está usando a sua abstração de maneira subjetiva e não objetiva, mas completamente criativa para, através da criatividade, materializar uma coisa que não existe contorno ou fronteira nessa coisa que você está materializando. A graça do negócio, a frase é muito interessante porque ela fala o seguinte, ó. A imaginação tem o poder de alterar o tempo e o espaço. Quando a imaginação altera o tempo e o espaço, ela não altera o tempo e o espaço. Ela cria o tempo e o espaço. A imaginação é você ter uma alucinação consciente, uma ilusão real. E a graça é que ele fala isso na segunda parte da frase. A imaginação é o que define a realidade. A frase é tão insana e tão surreal porque ela está dizendo que não existe realidade real. Existindo apenas a imaginação, existe apenas a suposição, a teoria, a apreensão criativa. Subjetiva e abstrata. Subjetiva e abstrata que definem através da alteração e da interferência, criando o tempo e o espaço que é uma coisa que não existe fora da imaginação. A realidade, a realidade de tempo espacial é criada junto à imaginação que define as fronteiras do que você entende por tudo. Insano, tá? Está dizendo que o delírio, está dizendo que a loucura, está dizendo que a visão da ilusão, a ilusão prática e material, nada mais é do que a própria temporalidade, nada mais é do que a própria realidade espacial, nada mais é do que a própria realidade densa junto ao espaço-tempo. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui é estritamente violento. Entendeu? Isso aqui é filosofia abstrata de deslegitimização de todo conhecimento, deslegitimização de toda moral, deslegitimização de tudo que você entende por valor. É você dizer que... Morde não, pera, calma. É você dizer que tudo que você vive, tudo que você imagina, tudo que você interage... Ah, está mordendo, não é de morder. Larga, pera, pera, larga. Valeu. Então, tudo que você imagina, tudo que você interage, é algo que... literalmente é uma criação abstrata, aleatória. e nesse sentido, sem qualquer respaldo de credibilidade, que você tirou do rabo. Tipo isso. Entendeu? Tudo que você está dizendo sobre o mundo, é... farinha, é... vento, é... devaneio. Né? Não que eu não coadune com isso, eu vivo dizendo essas coisas nos vídeos. Eu sou um cara que gosta desse tipo de vibe. Só que esse tipo de vibe, é o tipo de vibe que não dá lugar nenhum. Porque se a imagem, não tem apenas o poder, mas é a definição da realidade, e o poder, é a criação da própria realidade, e a... e a alteração do tempo e do espaço, para criar o tempo e o espaço, e criar a realidade, através da imagem, ou da ação imaginativa, e através da criação, que é a criação imaginativa, da própria realidade, que é você dar valor sobre as coisas. É você pegar um graveto e falar que é um graveto. É você falar que existe de maneira densa, que ele é sólido, que ele é vegetal, que ele é, sei lá, composto por células, que ele fez parte de uma árvore antes, um graveto no caso, né? É uma pedra, que a pedra tem uma cor, que a pedra tem um peso, que a pedra tem... Tudo isso é imaginação. Desculpa cortar no meio, mas é imaginação. As características e propriedades, todas as coisas interativas, que você literalmente define em... Como posso dizer? Define em existência. Existência pareada, existência sincrônica, existência... fronteiriça, que não tem real fronteira. Tudo que você define como real, é imaginativo. E o ponto é, como é que você define as coisas com valores densos e definidos e... sólidos e constantes. E a minha gata tá me mordendo de novo. Ela tá brava. Tô mexendo nas patas, ela tá puta. É, pra morder, é pra morder de verdade, lazareta. É, dói. E a zunha dela tá afiada. Larga. Larga. Valeu. É, então, a imaginação, que é essa interação que materializa o que você entende pela própria matéria, pela própria densidade existencial, é, em prática, o tempo e o espaço. E é, em prática, a realidade. E o ponto não é que ela tem o poder, ela é a própria emanação do poder em ser imaginação. a imaginação é emana o poder e o poder emana a realidade temporal e espacial. Então, o poder é ela mesma. E ela é a própria definição e a própria realidade. É, sem pergunta, existe algo para além da imaginação? De acordo com a frase, é difícil de dizer. Lembrando que a vibe do anime, ela é muito de criar o sentido e o significado da vida. É criar a camada extra que define define exatamente a lógica de significado, tá? A lógica de métrica. A lógica de alma, por assim dizer. Refina o significado junto à interação com o objeto, o objeto ganha status, status de valor, tá? O anime tenta trazer isso. Ele diz que isso é trazido junto à imaginação. Ou seja, valor é imaginação. distorcendo o tempo e o espaço. É a duração e a qualidade. E a ambientação, logicamente, de espaço, no caso, de métrica de orientação. A sua orientação e a existência. Isso, tempo e espaço, e as métricas, nada mais é do que a própria realidade. Né? para de mexer no monitor. E ela tá brava hoje. E é interessante essa ideia. Agora, sem perguntar, que diabos eu tô falando sobre isso? Eu não sei, a ideia é essa, a frase é essa. Tá estranha hoje. Enfim, a frase é essa, é... como posso dizer? Pensem no que vocês podem imaginar. E pensem em tudo aquilo que é imaginado. As palavras, os conceitos, os valores, os intelectos, até você mesmo é fruto da sua própria imaginação. Porque você tem que definir através da criatividade, não mexa aí, tem que definir através da criatividade e... faz sentido que as conexões anteparam em uma coisa lógica chamado conhecimento. Ou chamado é objeto do mundo, né? Por assim dizer. que é algo no mundo. Sabe como você faz isso sem imaginação? Tenta não ter cognição ou consciência. Tenta não ter capacidade abstrata e capacidade subjetiva. O que você é? O que o mundo é quando você não tem isso? É equivalente a não ter nada, na verdade. É equivalente a você estar em coma ou pior, né? É equivalente a você estar morto. E aí complica o negócio, né? Mas enfim, minha gata me deixou meio surtado um tanto, eu também estou meio off das coisas, eu não consigo pensar direito. Mas é uma frase desafiadora ao extremo isso aqui. Essa frase ela coloca em xeque todo o conhecimento humano e todo o valor humano e toda a possibilidade do humano exercitar a imaginação. O que a própria imaginação não sabemos. porque ela é aquilo que tem poder, mas o que ela é? Onde ela é se efetiva? Como é que ela é nutrida? São perguntas que você não pode responder sem a própria imaginação. Então, está num ciclo infinito de auto paradoxo, né? Morda o próprio rabo, um paradoxo ambulante. É uma contradição por mérito, né? Então, você precisa da imaginação e ela não responde quem ela é, mas ela só existe através da própria existência. E é através da própria existência que ela não responde o que ela é, porque ela não é autorreferente, porque ela não consegue se auto imaginar ou se auto enxergar, ela cria tudo o resto. É surreal. É surreal. Bem, é isso, tá? É... 16-bit sensation, another layer, anime complicado, complicadinho, mas com uma frase do Echo, que o nome dele é fenomenal, Echo, né? E ele me fala isso no meio da anime no episódio 8, se eu não me engano, que eu fiquei assim, caraca, velho. Mas eu não pensei muito sobre o assunto porque eu queria pensar depois, mas caraca, mano. Já no momento onde eu lia esse negócio para anotar e agora colocando ele em prática, caraca, velho. É tenso, tá? Mas, assim, é muito difícil de conversar sobre esse assunto, porque ele está colocando em xeque exatamente tudo, incluindo ele mesmo, o próprio assunto está colocado em xeque. Colocado em xeque. Colocado em xeque. Enfim. E é isso, tá? Valeu aí pela presença, desculpa aí pela bagunça caótica isso aqui, mas até a próxima, não estou bem para fazer vídeo não, mas já era. Então, falows aí. Até mais. tchau. Tchau.